Fala pessoal do canal, beleza? Passando aqui pra vocês pra dar algumas satisfações Vamos dizer assim desse tipo Primeira coisa, o resultado da enquete Sobre a nova intro Ou a intro antiga, segue o resultado O resultado final acabou sendo 18 votos pra intro antiga 43 votos Pra intro nova, então a intro nova vai começar A ser introduzida, certo pessoal? Ah, vocês vão reparar assim, ah, volta e meia Vai ter vídeos com a intro anterior Por quê? Porque eu deixo sempre Alguns videozinhos guardados ali Na reserva Caso falte conteúdo ou falte tempo Eu lanço um videozinho antigo Então se vocês repararem, começou o vídeo Com a intro antiga, porque eu já tinha ele guardado Mas logo, logo vai acabar Vou renovando a frota de vídeos Mas entrando só com a intro nova, certo? E vocês vão reparar também que volta e meia Tem uma intro também Do controle 2 E da nossa parceria com o BTV, certo? Ah, querem conferir como é que faz a parceria? Entre na playlist dos vídeos anteriores Tem certinho os contatos diretos Do Oscar Gov que fez essa parceria pra mim Agora eu vou mostrar pra vocês em seguida Uma das vantagens dessa parceria Segue, confia aí Fala pessoal, continuando aqui a de casinha Que eu vou dar pra vocês É sobre os menus que abrem a parceria da plataforma Vizio Catalyst e BbTV Que é Broad Vende TV, certo pessoal? Além dos menus que a gente sempre tem Que são as informações básicas Eu tô fazendo um upload De um vídeozinho novo pra vocês Que vai ao ar sexta-feira Esse que eu tô passando pra vocês Vai ao ar na quarta O que que lhe dá? Lhe dá dois menus extras Além do... Temos informações básicas Tradução, monetização Configuração avançada Aqui a gente bota o título A descrição e as tags A gente bota aqui como é que vai ser compartilhado E as playlists Eu também vou programar o vídeo Este aqui vai ao ar sexta-feira Dia 5 Vou lançar ele É uma da manhã já Pro pessoal já ir curtindo E deixando o like Tradições que a gente praticamente não usa Monetização Todo mundo deixa tudo ativadinho Configuração avançada Que pra mim Os padrãozinhos Só votam o nome do jogo O que que ele abre a mais? É o campo de miniatura Pra quem não tem Photoshop Ou outro programinha similar Pra fazer uma miniatura bacana Eles te oferecem aqui pra fazer online É bem bacana Bem simplão Mas como eu tenho Photoshop Eu não costumo usar E esse que é muito importante É o canal otimizar Certo pessoal? A partir dele Vocês conseguem montar O título Que ser no mínimo Três estrelas Por que? O que que eu vou dizer pra vocês? Eles recomendam assim Que tentar fazer uma descrição Que dê no mínimo Três estrelas Que ajuda na divulgação Três estrelas pra tudo Seja tag, divulgação Ou descrição Que ajuda na divulgação Ajuda pra relacionar o canal E muito mais Certo? Aqui pode ver que eu botei aqui O título 1 Ele puxa ali uma estrelinha Mas se eu botar de novo aqui O título normal Ele ranqueia Três estrelas E como aqui ó As tags tem que bater Com o título e a descrição Pode ver que ele tava aí Uma estrela embaixo Voltou 3, 3, 3 O ideal É cinco estrelas Não tem mistério Mas assim O básico Tentem manter três estrelas Que é o melhor É o melhor Que vocês conseguem fazer Certo? E essa é uma das vantagens Da plataforma Ah Eu não sei dinheiro Ninguém tá ganhando dinheiro Com o YouTube Vamos combinar A gente tá fazendo aqui Trabalhando Futuramente Pode render alguma coisa Enquanto isso A gente se diverte Troca experiência Tá bem legal Tendo críticas Sugestão de games Sugestão de tema De outro vídeo Mais alguma dúvida Sobre parceria Quer ser nosso parceiro Manda nos comentários Assiste o videozinho Manda nos comentários Deixa o like Se inscreve E manda aquele feedbackzinho positivo Ah Fernando Não gostei disso Eu vou tentar arrumar Ah Fernando Gostei disso Vou tentar fazer mais Ah Fernando Podia fazer isso Aceito sugestão Nem sempre consigo jogar Tudo que o pessoal sugere Às vezes eu não consigo Ter acesso Ou não tenho tempo Ou o Arthur não quer jogar Então o que eu puder fazer sozinho Eu faço o que eu puder fazer com ele Beleza Deixa seu likezinho Não dá dislike Isso aí desmerece um pouquinho O serviço do canal A gente tá tentando fazer uma coisa Agradável Tanto pra mim Quanto pra vocês Ah não gostei Manda nos comentários Que tu não gostou Achei fraco o conteúdo Fala muito rápido Tu fala estranho Porque tá gripado Eu tô desgrimpado Tá horrível Mas mesmo assim Eu tô tentando dialogar com vocês Certo? Deixa aquele likezinho esperto Se inscreve no canal Tem o canal de aula Do história da web também Que é o nosso canal Paralelo Que tem conteúdo pedagógico Quem puder se inscrever lá Deixa aquele like Eu agradeço Eu sei que esse aqui De games é mais atrativo Mas o outro também É bem legal Caso vocês precisem De uma aula de história Manda nos comentários lá Que eu busco Um terminho pra vocês E passo Certo pessoal? Essa foi mais uma dica O resultado da votação Da intro 2 E muito obrigado pela atenção E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON